Muito bem, meus amigos do SBT Tomé Assu, nós estamos falando diretamente do bairro da Conquista. Estamos aqui na Rua do Ocelio, que dá acesso ao bairro Alvislândia, bairro da Conquista. Nesse momento, o Patrol já está na ativa, já está funcionando através da empresa Lucena, em parceria com o governo do estado e também do governo municipal. Vale ressaltar para vocês que o bairro Conquista, assim como o bairro Alvislândia, já receberam vários benefícios, melhorias, através do Departamento de Limpeza Pública e também da Secretaria de Obras e Urbanismo. Momento exemplar e, claro, os moradores estão agradecidos com toda a excelência, esse serviço tanto de limpeza e também nas melhorias nas vias públicas. Mas não para por aí. A empresa Lucena, juntamente com seus servidores, estão aqui, olha só, já fazendo os preparativos para o projeto de pavimentação asfáltica. Nós sabemos que quando tem asfalto em determinadas ruas, em determinados bairros, claro que tem outros benefícios. Haja visto, nós podemos trazer também à tona, lembrar para vocês, o bairro Constran, bairro de Fátima, lá em Tomé Assucede, e aqui em Quatro Bocas, o último bairro a receber. O projeto de pavimentação asfáltica foi o bairro da Torre, que recebeu esse benefício e trouxe melhorias para os moradores, valorizando o bairro, valorizando as residências, as moradias. Benefício, melhorias, é isso que terão também os moradores aqui do bairro da Conquista e bairro Alvislândia. Nesse momento, olha só, os preparativos para receber a pavimentação asfáltica. Nesse momento está acontecendo aqui, olha, a terraplanagem, deixando tudo bonitinho, organizado, tá? Tendo um planejamento necessário para poder receber todo este projeto da pavimentação asfáltica. Vale ressaltar que algumas travessas receberão o asfalto, assim como outras ruas, e nós vamos acompanhar. Esta é a primeira etapa. Segundo informações dos servidores, na próxima semana, o pretinho já vai cair por aqui. Ou seja, a pavimentação asfáltica já vai ser uma realidade para o bairro Conquista e bairro Alvislândia, no distrito de Quatro Bocas. Nós depois vamos ficar atualizando vocês, para saber também como é que os moradores estão recebendo essa novidade, essa notícia importantíssima, que a gente faz questão de vir aqui e mostrar todas as informações, atualizações, dia após dia, etapa por etapa, através desses servidores, desse maquinário, através dessa operação maravilhosa. É benefício, é melhoria para o bairro Conquista e bairro Alvislândia, aqui em Quatro Bocas, e você acompanha tudo através da lente do SBT Tomé Assu.